pessoas, não só no governo federal, mas também nos níveis subnacionais, sobre inovação, mas sobre outros temas relevantes também para a melhoria da gestão pública e do desenho de políticas públicas também. A ENAP é um parceiro muito estratégico para a Fundagem. Há de força sobre a liderança de Wagner Maciel com a colaboração de Luísa e de Leonardo. Tem procurado estreitar esse laço e trazer ainda mais a proximidade da ENAP. E queremos estreitar esse relacionamento. Estamos transformando. Já estávamos, estamos intensificando ainda mais a nossa plataforma virtual em vários setores. E estamos aqui hoje em mais uma discussão em plataforma virtual. amanhã estamos de forma inovadora fazendo uma festa digital do livro. Amanhã que é dia de São Jorge e dia do livro, que irá durar 18 horas, começando a ser da manhã indo até meia-noite, com mais de 50 participantes em diversas plataformas, através de um site. Vai ter de áudio a live a filme a documentário a retrato. Vai de Perra e Lucena do Porto Digital a Maria Fernanda Cândido e Beto Goulart recitando Clarice Respector, que é homenageada amanhã dessa festa do livro, que amanhã é o dia do livro e do direito autoral. Estamos fazendo de forma inovadora uma festa do livro e literária em homenagem à Clarice, com o livro interagindo em diversas formas digitais. Com Instagram, com plataformas com 12 Minutos, que é um livro de forma resumida em 12 Minutos. Há discussões como agentes literárias como Luciana Bila Boas, Gonçalo Tavares de Portugal vai participar e é uma festa internacional. É homenagem ao livro que mais do que nunca está digital, embora as outras plataformas sempre irão também existir. Nossa, que incrível essa iniciativa, muito interessante. Sem dúvida, com, infelizmente, o adeamento físico de Paraty que seria em julho. Nós fizemos aqui uma outra festa no passado que há dois anos não havia, não está existindo, mas iam fazer em novembro. essa ideia de fazer uma festa digital do livro e o livro que tem não só a Amazon, como o Google, BookSage e outras plataformas. E hoje até Paulo Coelho, que é amigo nosso, uma entrevista foi de São Paulo sobre o escritório dele que guarda os livros na Suíça. É quase como se fosse um museu do livro, ele diz, que está aumentando a plataforma dele digital. E o livro hoje está muito, está divulgado muito no Instagram, Amazon, a realidade cresceu, estamos vivendo uma crise do mercado livreiro, uma transição, e a nossa ideia é ajudar o autor. Então a ideia é que entramos na era da autopublicação, em que o autor vai se autopublicar, vai ter possivelmente um blog, vai ter um design publicado nessas plataformas online e podendo ter uma livraria virtual própria. estamos entrando nas crises, são processos de aceleração. E o Val Aari disse que há 20 anos pedia que a Universidade Hebraica fizesse aula EAD quase para 100%. Em duas semanas a Universidade Hebraica se adaptou a aula EAD, isso dito por E o Val. E acho que eu sou apaixonado por livro físico e bibliófilo e colecionador de livros raros, mas acho que o presente e o futuro é mais digital para o livro também. Esse é um grande desafio também para o governo migrar da produção de conteúdo no suporte papel para digital. As editoras vinculadas a órgãos públicos ou órgãos públicos que simplesmente publicam os conteúdos que eles geram precisam também superar essa dificuldade da publicação dos livros de forma digital e que estejam disponíveis em plataformas digitais porque democratiza e amplia o acesso realmente. Mas é um caminho inevitável, quer dizer, vai ter que trilhar esse caminho. É algo que vai ter que que a educação será mais EAD e o material de idade será mais digital. É inevitável isso a gente vê já no dia a dia, quer dizer, um caminho sem volta. Isso não exclui que tem os nichos que ainda vão permanecer em outro formato. Sim, claro. Acho que o suporte papel ele não se não deixa desistir. morrerá nunca, não morrerá nunca. Mas, de fato, não é. A biblioteca de Nova York, eu estive lá em Nova York em novembro, em Nova York sofrendo tanto agora. Estive, inclusive, na biblioteca de Nova York. A biblioteca de Nova York, que é uma das maiores do mundo, mas não é a maior do mundo, a maior é de Washington, que estive lá também. agora, em novembro, eu estive em Washington, disponibilizou, se não me engano, 300 mil livros digitais, principalmente de pandemia, nos Estados Unidos. É muito livro. Gratuitamente. Houve vários movimentos nesse sentido, de liberação de conteúdo que, de outra forma, era pago de forma gratuita e a internet, a democratização do acesso à internet, facilita o acesso. A grande questão é ter uma gestão séria de conteúdo, não é? Para evitar fake news. E que toda nuvem de livros deve ter, ou qualquer nuvem de conteúdo deve ter, sem discriminações, apenas uma gestão que evite absurdos ou versões erradas de livros. É isso que do Robert D'Arton a Biblioteca das Américas tem, e outras bibliotecas já em nuvens similares tem. Tem que ter uma curadoria para que, porque geralmente se digitaliza quase tudo e pode não ser a versão mais correta de um livro, e por isso tem que ter uma curadoria. Mas hoje é lá, vamos entrar daqui a pouco na nossa palestra. minha palavra inicial é agradecer a Dfor, mais uma iniciativa, a diretoria de formação da Fundagem, que tem sido, tem tido uma dinâmica muito boa, não é? Tem intensificado também sua plataforma EAD e gostaria de passar a palavra para os membros de Fora, agradecendo sua presença com muito carinho, dizer que é vontade da Fundagem estreitar ainda mais esse laço dessas escolas, não é? E vamos trabalhar para dar palestra formação de qualidade aos brasileiros, aos nordestinos, que para isso somos pagos, não é? E para isso temos o nosso dever transcínico de servir a esse país. E esse momento de crise tão desafiador é um momento em que a gente tem que ter serenidade, ter fé, força, esperança e é preciso ter esperança e dizer que isso vai passar. Está doendo, vai doer muito, mas vai passar e a gente tem que se preparar, tem que enfrentar o presente com o olho para o futuro e sem dúvida em qualquer cenário o futuro desse país passa pela formação das pessoas. Obrigado pela sua presença. São essas minhas palavras, ter agradecimento a Adfor, uma diretora importante da Fundagem e a sua presença que é a brilhanta certamente mais uma iniciativa dessa diretoria. muito obrigado. Obrigada, presidente. Camila também que será uma das professoras dos cursos da gente, não é, Camila? Dois cursos, difusão. A gente tem previsto dois cursos, um curso de difusão da gestão e difusão da inovação e um curso que eu particularmente inclusive gosto muito de dar que é um curso de design thinking e inovação para o governo. Legal. Design thinking é uma das formas inovadoras de planejamento de fazer pensar e inovar seja no setor público ou privado. Design thinking. Sim, com certeza. Muito obrigada, presidente, pelas palavras. Varnel, está mudo. E só um detalhe, serão dois cursos nesse formato em AD, período de isolamento de gestão e difusão da inovação. Eu acho que a gente está ultimando os detalhes dessa semana, mas para anunciar a partir da próxima semana. O anúncio, a abertura de inscrições, então os próximos 15, 20 dias vamos combinar com o Camilo uma data para iniciar o curso. Acho importante, inclusive, vai nessa próxima área ainda maior da TENAP com os nossos cursos que você tem sempre defendido e feito. Acho que o Estreito ainda mais fazer uma programação conjunta e acho que enriquece a fundagem e um pouco a ENAP. E aí, interesse estratégico nosso assim fazer. Isso. E, presidente, agradecendo as palavras do senhor de abertura, a todo apoio, a todo incentivo, à diretoria de formação profissional e inovação e em especial com esse projeto. É o projeto InovaFundage, um projeto idealizado pela coordenadora geral de coordenação de inovação que está à frente do InovaFundage, doutora Maria Luísa. Estamos hoje na nossa quinta edição, sendo a segunda em formato de webinário. Também agora nesse período de isolamento, esse período de abril, maio, até junho, estamos com a programação de webinários semanais todas as quartas-feiras das 19h às 20h30, apenas no dia 13 de maio, que é um dia que não só uma data simbólica para todo o país, que marca a assinatura da Lei Áurea, mas também a data em que foi credenciada a Fundage por meio da DFO, da IPP, como escola de governo. E nesse dia vamos fazer já com a autorização do senhor e com a sugestão do tema uma discussão sobre educação em tempos de COVID e pós. Já estamos trabalhando nesse projeto para realizarmos o dia 13 em formato mais longo, um webinário de uma tarde praticamente toda, mas a regra será às 4h, às 19h, às 20h e 30h. E hoje contamos, temos uma honra de contar com a Camila Medeiros. Camila Medeiros é uma servidora pública e analista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, hoje lotada, ocupa função na Escola Nacional da Administração Pública, na INAP, na área de inovação, uma especialista no tema em inovação voltada ao setor público. Então, seremos aqui não só honrados, mas como também teremos o prazer de ouvi-la como uma grande especialista no assunto, inclusive com especializações internacionais, que trará para todos os participantes, ao público participante, aos servidores e equipe de apoio da Fundagem também está aqui participando, uma excelente oportunidade de capacitação e atualização profissional que está sendo proporcionada à Fundação e à sociedade, é um tema tão atual como a inovação aberta, uma discussão aí de políticas de inovação, as recentes alterações, os estímulos que foram criados, lei de inovação em 2004, a própria atualização em 2016, os incentivos às compras públicas como mecanismos de incentivos à inovação. Então, portanto, já estou aqui ansioso para iniciar a palestra. Vou devolver para a Maria Luísa, como coordenadora, para algumas orientações aos palestrantes, em relação aos chats, às perguntas, às apreciações, como será a dinâmica para que Camila possa começar. Então, sucesso aí, Camila, e obrigado aí pela participação de todos que estão aí nos assistindo. Maravilha, boa noite a todos. Tem algumas orientações, algumas recomendações a dar. Se vocês quiserem enviar algumas perguntas, tem dois modelos para vocês enviarem. Vocês podem enviar pelo chat ou pelo Q&A, que fica na barra debaixo do Zoom. Então, fiquem à vontade. Teremos uma hora agora com Camila de palestra. Em seguida, abriremos também para perguntas. Vocês podem ficar à vontade. Teremos um tempo. Teremos meia hora, em torno de meia hora, vinte minutos. E passo agora a palavra para a Camila, para que começamos agora a palestra e fique à vontade. Qualquer coisa, estamos aqui, tá bom? Obrigada, Maria Luísa. Eu queria começar mais uma vez agradecendo muito o convite da Fundage, reforçar que a parceria entre a Fundage e a ENAP é de fato muito importante. a gente já tem feito algumas coisas em conjunto. Na semana de inovação do ano passado, a Fundage reeditou os livros de inovação na prática para serem relançados, a reimpressão ser distribuída, enfim, estar acessível a partir da semana de inovação. Então, que esses nossos laços produzam mais bons frutos que sejam, como eu falei, de produção e distribuição, disseminação do conhecimento que a gente produz com foco não só na administração pública federal, que a ENAP é uma boa administração pública federal, mas a gente entende que é muito importante, muito fundamental para o desenvolvimento do país é o desenvolvimento de capacidades nos níveis subnacionais. E a ENAP tem tido uma preocupação nos últimos tempos de se aproximar dos entes subnacionais para oferecer, não só para oferecer, mas para, como se a gente estivesse aqui em Brasília, oferecendo coisas com muito mais sabedoria, o que nem é o caso, mas para a gente proporcionar o intercâmbio, a troca de conhecimento, a produção e a troca de conhecimento nos três níveis de governo. eu queria começar me apresentando e dando um disclaimer, eu não sou, eu não vou fazer essa fala que deve demorar mais ou menos uns 45, 50 minutos na condição de especialista em compras públicas. Eu sou designer e trabalho há cinco anos com inovação em governo. E é nessa condição especialmente que eu vou falar sobre inovação aberta e sobre compras públicas de inovação. Vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu trabalhei muitos anos como, com design, especialmente design gráfico e nos anos 2010 eu senti que era que era preciso trabalhar no governo, eu trabalhava como designer no governo, que era preciso sair da, da, superar o paradigma do papel e talvez entrar na, proporcionar, né, gerar uma capacidade no órgão que eu trabalhava na época que era a Anvisa para disponibilizar os conhecimentos, né, que é, que a agência produzia de forma eletrônica, como a gente estava falando mais cedo, né, muito mais, é, tem um alcance muito maior do que aquilo que a gente produz fisicamente num papel, num livro, numa cartilha, seja lá, no que for. E eu, de fato, saí do país, fiz uma especialização em design e voltei num momento muito especial, eu acho, do governo federal, que foi na metade de 2015, quando começavam as discussões, né, começava uma discussão mais estruturada sobre inovação, sobre inovação no governo. Naquele momento, a agência onde eu trabalhava começava a discutir esse assunto e, coincidentemente, a ENAP também. Foi o momento em que surgiram, algumas, começavam a surgir algumas estruturas de inovação no governo, no governo federal, como, por exemplo, o Laboratório de Inovação em Governo Genova, que hoje é parte da ENAP, inclusive da diretoria onde eu trabalho, lá na escola. Então, tem uma trajetória aí de praticamente cinco anos, julho de 2005, que foi o retorno até agora, nesse lugar da inovação pública. Há um ano atrás, eu saí da agência da Anvisa e fui para a ENAP justamente para coordenar um projeto de inovação aberta que a gente lançou em novembro do ano passado, que se chama Desafios. E eu vou contar um pouquinho mais, um pouquinho mais sobre ele, que ele é, na verdade, talvez, o fio condutor dessa discussão sobre inovação aberta e compras públicas. E vou entrar um pouco mais detalhes sobre essa iniciativa específica, mas vou falar também um pouco sobre o que a gente sabe de outras iniciativas que estão acontecendo no Brasil e no mundo que estão trabalhando aí com inovação aberta. E vou compartilhar também um pouco das descobertas que a gente fez dentro do âmbito do desafio sobre compras públicas de inovação um pouco mais para frente da nossa conversa. Eu vou compartilhar a minha tela, então, para a gente começar a nossa conversa. Bem, opa, como vai ser a nossa jornada? Eu tenho que passar o meu quadro no clique do mouse. Bem, a gente vai tratar basicamente de, nós vamos ter três grandes momentos na conversa hoje à noite. A gente vai começar conversando sobre governo 2.0 e governo como plataforma para depois falar sobre inovação aberta e terminar a nossa conversa falando um pouco sobre compras públicas de inovação, quais são os desafios quais são as alternativas que a gente conseguiu identificar dentro do nosso do contexto dos desafios e um pouco como que a gente vê quais são as condicionantes para fazer as escolhas, as melhores escolhas dos instrumentos que a gente vai utilizar para a incorporação da inovação quando a gente está falando de um processo de inovação aberta especificamente. bem, vou começar então trazendo aí o conceito de governo como plataforma. Tim O'Reilly que é esse sinhozinho aí que a gente vê na foto é a pessoa que cria o termo de governo como plataforma e é uma discussão essa discussão de governo como plataforma é uma discussão muito interessante e ele fala ele apresenta duas metáforas para explicar o que seria esse governo como plataforma em oposição ao governo ao modelo tradicional de governo que são as metáforas da vending machine ou daquela máquina que a gente faz a compra bota moeda e escolhe qual das coisas estão disponíveis lá dentro da máquina e a ideia de marketplace que é a ideia de feira ou de mercado né uma outra uma outra uma outra metáfora que ele usa que não é dele na verdade é de outro autor é a metáfora da 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 catedral e do bazar né que é uma metáfora que vem da especialmente da tecnologia em que você tem soluções muito pouco flexíveis né como a catedral e o bazar dessa perspectiva de espaço onde as pessoas realizam trocas né elas disponibilizam seus recursos e realizam trocas e negociam nesse espaço do mercado né então o que o governo como plataforma a ideia de governo como plataforma é que a gente sai do governo como uma máquina de como uma vending machine em que a gente deposita o nosso imposto né e espera receber alguma coisa que está pré concebida que não tem muito espaço para negociação para customização né então eu deposito o meu o meu imposto e recebo um produto ou um serviço é para um para um governo que na verdade funciona muito mais como um espaço é como uma plataforma né que permite que as pessoas que os cidadãos as 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 indústrias o setor produtivo enfim ofereça soluções serviços a partir daquela infraestrutura ou do marco regulatório que é oferecido pelo pelo governo na verdade ele fala algumas coisas interessantes aí sobre essa ideia do governo como plataforma porque a ideia de governo como plataforma ela vem da tecnologia mas ela não é simplesmente e a gente associa muito né a ideia de governo como plataforma como o governo que disponibiliza por exemplo dados abertos que possibilita que a sociedade construa soluções ou permite inclusive que a sociedade faça um controle social né a partir daqueles dados abertos que estão disponibilizados ou um governo que crie espaços arenas de participação para construção coletiva para construção coletiva de soluções mas muito focada em tecnologia e ele diz que isso não é na verdade não condiz com a realidade que o governo como plataforma serve para outros serve como na verdade nem como metáfora para o funcionamento mas como própria forma de funcionamento para outros aspectos que não sejam necessariamente aqueles voltados para a construção de soluções e serviços que tem como base a tecnologia que sejam produtos serviços digitais por exemplo essa apresentação inclusive até deixar falar isso eu posso disponibilizar ela tem alguns links interessantes de forma que quem quiser aprofundar e dar uma olhada na bibliografia que inclusive dá suporte para essa discussão então tem acesso eu posso encaminhar para a fundagem a fundagem compartilha não sei de que forma mas enfim pode compartilhar a apresentação que tem esses conteúdos adicionais aqui por exemplo nesse slide tem o livro do Tim O'Reilly em que ele fala de governo como plataforma e tem um vídeo muito interessante que ele gravou gravado em 2010 em que ele fala sobre governo como plataforma para for greatness então o governo como plataforma não só o governo como plataforma é um lugar onde as pessoas vão disponibilizar soluções extraordinárias eventualmente mas que como que o governo como plataforma pode gerar valor para a sociedade como eu estava falando o governo como plataforma é um conceito que tem origem na tecnologia e acho que uma discussão para a gente começar a falar sobre o governo como plataforma é entender o que que é uma plataforma né e aí quando a gente volta para revisita a área de tecnologia de informação e comunicação plataforma ela vai ser um 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 framework né então um conjunto de de elementos que estão organizados dentro de uma estrutura que permitem que as pessoas organizem esses elementos de forma de forma independente a construir soluções que sejam de reflitam a necessidade né ou a vontade daquele usuário daquele usuário específico e aí tem uma coisa uma coisa interessante quando a gente faz um retrospecto das últimos acontecimentos que ilustram essa questão da da plataforma né na nesse lugar da tecnologia da tecnologia da informação e da comunicação a gente tem aí pelo menos quatro momentos muito interessantes e que eles foram superados em que houve um grande desenvolvimento daquele setor específico justamente em função da característica de plataforma que aqueles setores tinham o primeiro era o setor a inovação né que do surgimento dos computadores pessoais em que as pessoas podiam montar os seus computadores de forma absolutamente customizada existia uma tecnologia que era compartilhada e as pessoas podiam construir em cima daquela tecnologia disponibilizar outros elementos né outros artefatos usando aquela mesma linguagem aquela mesma tecnologia e os usuários montavam seus computadores individualmente isso foi muito importante pro pro boom de inovação né nesse 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 mercado né inclusive o surgimento proporcionou o surgimento desse mercado de computadores pessoais uma característica muito interessante dessa das plataformas né é que elas permitem o surgimento de permitem que pessoas não tem muitas barreiras de entrada né então no caso de computadores pessoais o Michael Dell era um estudante tinha uma garagem e passa a montar computadores computadores pessoais e hoje é uma grande uma grande corporação né na área de tecnologia da informação e aí à medida que os computadores pessoais eles vão ficando menos customizados ou menos customizáveis né a gente começa a ter coisas que são empacotadas e são entregues de uma forma menos possível de serem alteradas a depender da vontade e da necessidade dos usuários os computadores pessoais passam a sofrer desse mercado né de computador pessoal começa a sofrer uma certa de uma certa lentidão nos processos de inovação diferente da realidade do começo né do surgimento dos computadores dos computadores pessoais e aí surge uma outra indústria que é a indústria de software que também nesse primeiro momento age né atua a partir do princípio de plataforma e um grande exemplo acho que é a Microsoft que oferece um sistema operacional que é o Microsoft Windows que permite que as pessoas instalem nos seus computadores de forma fácil né outros softwares que eles que esses softwares a partir da interface gráfica são mais fáceis de ser utilizados do que a realidade do que a realidade anterior que exigia conhecimento de programação e tal e aí a gente tem de novo um grande boom aí nesse mercado de softwares mais uma vez é esses softwares passam a dominar o mercado passam a ser menos vamos dizer assim é passam a possibilitar menos esse processo de de customização né e de novo perdem perdem vivacidade né de inovação e são substituídos finalmente num quarto momento pela internet especificamente pela pela web 2.0 que permite que as pessoas também criem os seus sites a partir inclusive de frameworks que são eles mesmos eles mesmos plataformas como por exemplo o WordPress que permite que as pessoas ou Wix né pra usar um exemplo mais atual que permite que as pessoas montem os seus sites sem muito conhecimento de programação a partir de elementos que estão disponíveis ali e permitem que outros outros atores construam aplicações que podem ser incorporadas ou plugadas nesses 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 né nessas plataformas como é o caso do Wix e do WordPress a gente tem um grande boom um grande boom da internet e por último a gente tem um o surgimento né de smartphones que vem também na esteira de uma grande energia transformadora através da inovação em que você tem os nossos telefones celulares em que a gente pode também são plataformas né em que a gente pode instalar aplicativos que são desenvolvidos por terceiros o que é que esses frameworks todos têm né essas plataformas todas têm em comum elas têm em comum um set de regras né ou uma tecnologia um código uma um 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 código mesmo né compartilhado que permite que as pessoas construam a partir daquelas regras que estão dadas e que portanto é facilitam né o desenvolvimento proporcionam o desenvolvimento de outras soluções aderentes àquela aquela aquela plataforma né não é à toa que os os lugares onde a gente baixa os aplicativos sejam iOS né Apple portanto iPhone ou seja Android sejam marketplaces ou lojas né então a a o iPhone né a Apple e Android disponibilizam um grupo de regras né e as pessoas desenvolvem soluções considerando aquelas regras e disponibilizam nessas lojas ou nesses marketplaces onde a gente busca pesquisa e estabelece faz negócios diretamente com o autor né com o proprietário daquelas soluções que estão disponíveis nos marketplaces então eu compro o meu aplicativo ou o meu aplicativo é gratuito mas ele tem compras dentro e esse relacionamento ele não é mediado pelo pela plataforma ela na verdade se dá diretamente entre os interessados né como aí resgatando a metáfora do 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 team como mercados né bem como eu falei mais cedo né esse conceito de plataforma tá especialmente ligado à tecnologia mas ela quando a gente pensa em governo como plataforma ela não ela não se restringe às possibilidades que existem a partir do momento em que o governo disponibiliza dados ou disponibiliza uma infraestrutura para o desenvolvimento de soluções tecnológicas com essas essas informações esses recursos que são do governo na verdade o governo como plataforma ela ele oportuniza o desenvolvimento de soluções e negócio em última análise ecossistemas e ele vai dar um exemplo específico no livro dele do desenvolvimento do sistema rodoviário interestadual né então o governo constrói as rodovias e a partir da construção das rodovias uma série de outros negócios surgem em torno dessas rodovias então postos de gasolina indústria automotiva outras indústrias que usam essa infraestrutura para escoar a sua produção né então a ideia de governo como plataforma oportuniza o desenvolvimento inclusive de ecossistemas de inovação mas outros ecossistemas de negócios mas inclusive ecossistemas culturais como é o caso por exemplo do carnaval tem um um artigo muito interessante que está linkado aqui na apresentação que saiu no Jota um dos autores inclusive é o diretor de inovação da ENAP em que eles analisam o caso do surgimento né do carnaval de rua em São Paulo a partir dessa perspectiva do governo como plataforma né a hipótese que eles levantam no artigo é que justamente a partir do momento em que o governo da cidade de São Paulo disponibiliza um grupo de regras né uma normativa sobre como deve acontecer o carnaval mas não mas o próprio governo não atua no desenvolvimento assim no oferecimento dos blocos de carnaval por exemplo né esse governo está atuando o governo de São Paulo atuou como uma plataforma né e possibilitou o surgimento de um carnaval absolutamente autônomo democrático que exige muito pouco investimento público a não ser aqueles que são na medida do oferecimento da infraestrutura para aquele para o carnaval acontecer eu acho esse caso um caso muito legal e que é não sei se eu tinha algumas perguntas é um caso muito legal que exemplifica de uma forma totalmente diferente o que que é um governo como plataforma né o que é agir como plataforma bem eita como é que um governo se torna uma plataforma aberta que permite que pessoas de dentro e de fora do governo inovem eu acho que a chave para o governo se tornar uma plataforma é a ideia de que tudo deve ser aberto open as default né aberto como regra então os dados devem ser abertos a gente vai estar falando de desenho de políticas públicas co-participativa né com a participação dos cidadãos e dos setores interessados naquelas naquelas políticas públicas e através da 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 construção de parcerias com outros com outros setores né e aí eu acho que a parceria né essas parcerias elas precisam se dar dentro do governo né pra gente é quebrar né os silos mas também essas parcerias precisam ser construídas com extramuros né fora do governo então a gente tá falando de trabalhar com empresas com o terceiro setor mas também trabalhar e também trabalhar com a academia né aí acho que a gente consegue inclusive fazer uma relação com a ideia da tripla hélice né como uma uma funcionamento que proporciona né que incentiva a inovação que inclui a indústria que inclui a academia e que inclui o governo então é muito importante a gente é encarar a sempre as atividades as atividades né as ações as programáticas inclusive do governo desde o ponto de vista de que deve ser aberto por default né transparente participativo e colaborativo bem a gente falou de open as default né e uma quando a gente fala de governo aberto a gente normalmente associa muito e especialmente com dados abertos né participação social transparência controle e dados abertos mas a gente também pode falar de inovação aberta né dentro desse contexto de open as default né então inovação aberta passa a ser também um mecanismo uma ferramenta importante pra gente construir uma realidade de um governo como plataforma bem e pra gente falar sobre inovação aberta acho que o momento zero né é a gente falar sobre inovação né então antes de falar sobre inovação aberta vamos discutir o conceito de ou a definição de inovação eu gosto muito desse gráfico que é um gráfico simples que ele é do fórum de inovação da fundação Getúlio Vargas e que ele explica eu acho algumas dimensões que são importantes da inovação né quando a gente fala de inovação normalmente a gente associa muito a coisa etérea da criatividade né mas na verdade uma inovação ela pra ser considerada uma inovação né ela precisa para além ultrapassar né os limites da criatividade ser colocada em prática e ao ser colocada em prática ela precisa gerar um resultado né positivo um outcome positivo uma coisa interessante da inovação eu acho é que nem sempre o resultado positivo é o resultado esperado né e uma coisa muito fundamental eu acho nos processos de inovação é a nossa capacidade de pivotamento de alteração de rumo no processo dentro dos processos de inovação porque a gente eventualmente a gente pode descobrir que as nossas hipóteses não eram não eram exatamente não encontram não ecoam exatamente da forma como a gente imaginou na realidade então uma inovação para ser considerada né portanto uma inovação ela precisa gerar valor e inovação no governo né o que que é então geração de valor no governo o que é isso a gente está falando que inovação necessita em última análise gerar valor o que que vai ser essa inovação no governo porque e na verdade a pergunta que está por trás dessa desse questionamento é qual é o valor que a gente gera né ou que a gente tem que gerar quando a gente está falando de inovação em governo e nesse livro de 2018 nesse relatório de 2018 do observatório de inovação da OCDE inovação no governo é definido como encontrar novas e melhores formas de chegar a geração de valor público né então isso é um conceito muito amplo né que permite que a gente esteja falando de inovação de processo então qualquer melhoria né que eu incorporo a um processo que vai vai gerar valor ela vai ser uma inovação no setor público mas ela também vai ser contempla inovações que a gente chama de inovações disruptivas aquelas inovações que transformam a realidade de um determinado contexto então o mais importante o mais fundamental para a gente entender ou compreender o que é a inovação no governo é entender que essa inovação precisa gerar precisa gerar valor público né independente se ela é uma inovação incremental uma inovação que simplesmente melhora um processo ou que melhora um serviço ou se ela vai ser uma inovação de fato disruptiva e que transforma um determinado setor seja ele inclusive compras públicas né a gente vai falar um pouco disso um pouco disso mais pra frente uma outra uma outra coisa que é que é muito importante de a gente pensar é que a inovação ela precisa atravessar a inovação no governo precisa atravessar né precisa ser transversal né ela não pode como uma publicação da OCDE de 2018 fala não pode ser alguma coisa incidental ela precisa ser uma ela precisa ser as pessoas as pessoas precisam ser capazes né as organizações precisam ser capazes de inovar em todos os níveis né e não apenas dentro de estruturas de inovação sobre isso tem uma história que eu gosto muito de compartilhar a gente quando tava na Anvisa ainda a gente fazendo um um benchmark em outras instituições que tinham estruturas de inovação dentro dessas dentro delas a gente foi conversar com os correios e a pessoa que era responsável pela iniciativa de inovação lá falou uma coisa muito interessante que eu disse se eu tenho vontade de descrever em letras douradas e colocar na parede do laboratório né ele diz assim no momento em que o correio criou uma estrutura de inovação ele acabou com a inovação porque aquela estrutura do jeito que eles organizaram né aquela estrutura de inovação virou o lugar onde a inovação acontece e as pessoas perderam a agência de inovar nas suas vidas cotidianas então a gente precisa fazer um esforço inclusive no momento em que a gente cria essas 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 iniciativas de inovação precisa fazer um esforço pra transversalizar a inovação dentro das dentro das organizações né essa essa publicação de 2018 da OCDE é o sistema de inovação do serviço público no Brasil que é um um mapeamento que a OCDE fez sobre os atores e o funcionamento do ecossistema de inovação em governo em governo no Brasil é uma publicação muito interessante tá o link dela aí também tá o link dela aí também na apresentação e por que que é importante a gente inovar em governo né por que que essa agenda é uma agenda importante né ela não pode ser simplesmente uma agenda da moda né e inovação em governo se faz muito fundamental porque a gente na entrada desse século XXI tá diante de problemas complexos né problemas complexos não são problemas difíceis de serem resolvidos não são problemas complicados problemas complexos são problemas que a gente não tem muita são problemas sistêmicos em que a gente não tem muita clareza exatamente do de qual é o vamos dizer assim o problema fundamental que tá por trás daqueles dos sintomas que a gente enxerga né e aí entre alguns problemas complexos do século XXI a gente tá falando de segurança pública a gente tá falando de mobilidade urbana a gente tá falando de produção de resíduo né e a gente tá falando de aquecimento global esses problemas né citar esses quatro esses problemas a gente não consegue conceber a uma bala de prata que vai resolver aquele problema de forma é indiscutível na verdade o que acontece em problemas complexos é que a gente ao resolver um aspecto específico daquele problema complexo muitas vezes a gente gera outros problemas né então é um problema insolúvel né eu não vou resolver o problema de mobilidade urbana eu vou resolver aspectos da mobilidade urbana que vão gerar outras outras questões que vão precisar então precisa de um contínuo é são problemas que precisam de um contínuo enfrentamento e a gente não vai resolver problemas complexos com as formas antigas de se trabalhar ou a gente é inova pra dar conta desses problemas complexos ou eles tendem a uma piora contínua e a gente caminhar por um cenário insustentável então são problemas que a gente não vai conseguir resolver com as formas antigas da gente trabalhar os problemas complexos eles costumam acontecer dentro de contextos que a gente chama de contextos VUCA esse esse conceito VUCA ele vem das escolas militares norte-americanas e eles e foi um primeiro esforço vamos dizer assim de compreender especialmente aquelas aqueles contextos de guerra em que você tem um alto grau de volatilidade de incerteza de complexidade e de ambiguidade então a gente vai ter muitos fatores chave influenciando esse contexto que é a dimensão da complexidade a gente vai ter uma velocidade muito grande de mudança dentro desse contexto que é esse aspecto da volatilidade a gente tem ambiguidade a gente não sabe exatamente o significado de certas coisas ou as consequências de alguns eventos e incerteza em que a gente não tem muita clareza da clareza da situação onde a gente está inserido então problemas complexos uma realidade VUCA é um mundo VUCA em que a gente precisa de fato modificar a forma da gente atuar nele porque formas antigas de dar conta dessa realidade dos problemas eles não vão conseguir ter os resultados que a gente precisa bem a gente falou sobre o que é inovação a gente falou sobre o que é inovação em governo e agora a gente vai falar sobre inovação aberta esse cara da foto que é o Henry Chesborough ele cria o termo de inovação aberta em 2003 num livro que se chama Open Innovation e ele descreve o contexto de surgimento da inovação aberta como um contexto de fim do monopólio do conhecimento que vai gerar para a gente uma nova lógica de inovação o que ele fala de fim do monopólio do conhecimento especialmente quando a gente está falando de inovação dentro das indústrias o conhecimento ele se desloca de dentro das indústrias ele se desloca de dentro do governo inclusive e passa a estar localizado em outros atores dentro desse sistema o que significa que a gente não vai mais dar conta de acessar todo o conhecimento ou acessar todos os recursos que a gente precisa para desenvolver uma inovação então a gente está num contexto hoje em que é muito fundamental a gente fazer a conexão entre os conhecimentos óbvio que segue muito importante a produção de conhecimento mas vai fazer uma diferença muito maior a nossa capacidade de conectar esses conhecimentos que já estão disponíveis para a transformação da realidade para a geração de inovação que vai transformar a realidade e aí uma frase em que ele define Open Innovation que eu acho que é muito fundamental para a gente entender e para a gente organizar as nossas iniciativas de Open Innovation em que ele define a inovação aberta como o fluxo interno e externo de conhecimento que acelera a inovação interna expande os mercados para uso externo dessas inovações então a inovação aberta ela uma iniciativa de inovação aberta significa vai significar sempre uma via de mão dupla eu não posso querer fazer inovação aberta só acessando o conhecimento os recursos que estão fora da minha instituição eu preciso abrir a minha instituição abrir o conhecimento as informações que a minha instituição gera para o mundo lá fora para produzir inovação aberta eu queria compartilhar com vocês agora algumas iniciativas que a gente mapeou de inovação aberta e as suas características a gente vai apresentar algumas iniciativas internacionais e vamos falar um pouco também sobre algumas coisas que tem surgido no Brasil algumas iniciativas de inovação aberta e o que a gente aprendeu já com essas iniciativas bem eu vou começar com essa iniciativa norte-americana que é o challenge.gov o challenge.gov é uma plataforma de concurso em que os órgãos de governo norte-americano publicam desafios públicos concursos então em que eles premiam as pessoas ou as organizações que apresentarem as melhores soluções para aquele desafio público que está colocado na plataforma então a gente tem um link para a plataforma aí mas a plataforma é challenge.gov quem quiser conferir o challenge.gov ele disponibiliza na verdade na plataforma os órgãos disponibilizam os seus desafios e a gente vai encontrar lá desafios por exemplo do exército norte-americano coisas ultra complexas desafios que estão pagando prêmios de 3 milhões de dólares para o desenvolvimento de material então assim eu quero alternativas de material para construção de joelheiras e caneleiras para os marines e a gente vai ter outros concursos de um outro nível como por exemplo um concurso que estava aberto no ano passado que era um concurso para estudantes de graduação de arquitetura em que eles apresentassem eles iam premiar os melhores projetos de eficiência energética nos campos qualquer campus podia ser qualquer campus então o seu campus onde aquele estudante estudava então ele ia fazer um projeto de eficiência energética para aquele campus e eles iam premiar com um diploma só sem prêmio pecuniário sem prêmio em dinheiro os melhores projetos para eficiência energética nos campos uma outra iniciativa muito interessante que ela na verdade aconteceu já ela hoje não está ativa é a iniciativa o Challenge Prize do Nesta que é do Reino Unido que é um projeto implementado pelo Nesta que é uma agência de fomento e inovação do Reino Unido para propostas inovadoras que seriam selecionadas e pudessem ser financiadas então por diferentes entidades governamentais então essas duas iniciativas elas são a gente já começa a perceber as diferenças a primeira é um concurso eu pago um prêmio e nem sempre o pagamento desse prêmio inclui o desenvolvimento e a incorporação daquela solução no caso do Nesta dessa iniciativa do Reino Unido a ideia é que o programa selecione as melhores soluções que vão ser financiadas então por outras entidades governamentais então essa iniciativa do Nesta ela passa mais pela até uma preocupação maior com a implementação vamos dizer assim do que o Challenge de forma que ela 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 preza um pouco pela continuidade pela sustentabilidade daquelas soluções que são propostas dentro que foram propostas dentro do Challenge Prize do Nesta uma outra iniciativa internacional muito interessante é a iniciativa da da Prefeitura de Barcelona né a Prefeitura de Barcelona implementou um programa que para promover a inovação através da demanda então ela usa compras públicas as compras públicas para fomentar os movimentos de ecossistemas de inovação e para transformar o território da cidade né então esse laboratório que é o ILAB de Barcelona é um laboratório focado na transformação da cidade né corporação de tecnologia para transformação da cidade então esse programa de Barcelona ele tem a ver então preocupação muito grande com o desenvolvimento do ecossistema e usa o Instituto da Compra Pública para desenvolver esse ecossistema de inovação né e cumprir com a função de transformação do território da cidade no Brasil a gente tem algumas iniciativas uma iniciativa muito interessante nem tanto pelos resultados mas pelos aprendizados que foram gerados né ao longo do programa é o Pit Sampa da cidade de São Paulo né ele tem duas duas edições finalizadas e ele é uma um um programa de inovação aberta com foco em startup para desenvolvimento de soluções tecnológicas em desafios específicos né então eles abrem desafios temáticos e esperam que as um valor né de premiação de pagamento de prêmio para aqueles desafios esperam que as startups apresentem ou empresas né apresentem soluções para aqueles desafios e acho que um grande um grande aprendizado dessa dessa iniciativa do governo de São Paulo foi a identificação da dificuldade de dar sustentabilidade para essas para essas soluções né como que elas como que eu incorporo essas soluções né são vencedoras eu pago o prêmio e depois a gente tem uma certa dificuldade o modelo que está colocado inclusive em função das nossas limitações né na nossa normativa de compras públicas dificuldade de incorporar essas soluções e eles enfrentaram algumas descontinuidades né uma outra iniciativa que eu acho que eu nem preciso me demorar muito nela porque né é uma iniciativa daí da cidade de Recife é o é o Open Innovation Lab do Porto Digital que tem um programa em parceria com o Laboratório de Inovação Aberta do Ministério Público de Pernambuco né em que eles estão com um formato muito particular né e eles já tem duas iniciativas duas edições completadas eu tive aí em Recife em fevereiro desse ano acompanhando a apresentação das soluções do segundo ciclo e agora esse ano eles agora né desse mês passado eles fizeram o lançamento de um de uma chamada para enfrentamento ao Covid-19 que foi o que a gente fez na Nenap também né então essa é a nossa plataforma desafios gov.br barra desafios a gente é uma plataforma fortemente inspirada no challenge.gov do governo norte-americano e a gente também fez uma chamada de desafios para enfrentamento da Covid-19 os desafios estão inclusive abertos as inscrições fecham domingo agora submissões na verdade né fecham no domingo agora qual que é a nossa peculiaridade né ao contrário do Pit Sampa por exemplo é que a gente a nossa nossa iniciativa é uma plataforma de inovação aberta de dupla né assim tanto ela é uma plataforma na medida em que ela oferece apoio para os órgãos de governo para eles entenderem melhor os problemas desenharem os seus desafios né e operacionalizarem a realização do concurso como ela também é na medida em que disponibiliza esses desafios para que a sociedade submeta propostas também é uma plataforma voltada para o acolhimento dessas submissões da sociedade Bem contei dei esses exemplos né contei essas compartilhei essas iniciativas que a gente conhece e algumas delas com quem a gente tem um relacionamento próximo né muitas vezes nesse momento surge a pergunta né mas e os hackathons os hackathons são iniciativas de inovação aberta são os hackathons são iniciativas de inovação aberta mas eles eles têm mais limitações do que essas iniciativas que eu apresentei né os hackathons eles geram normalmente ao final soluções menos maduras que essas outras iniciativas tanto o Tcharente.gov quanto a iniciativa do Nesta o próprio Pitch.gov e a iniciativa do MP Labs elas têm a capacidade de gerar soluções mais robustas que podem ser incorporadas de forma mais fácil pela administração pública no caso dos hackathons como o tempo de desenvolvimento para a solução ele é mais curto o que a gente vai ter no final dos hackathons normalmente são provas de conceito que permitem que a gente avalie a aderência ou não ou avalie também a dá uma certa dá uma certa a gente consegue antever um pouco a partir dessa prova de conceito se aquela solução parece parece que vai entregar parece possível de entregar um valor né então os hackathons elas podem ser os hackathons podem ser inclusive fases dentro dessas iniciativas de inovação que eu compartilhei por exemplo alguns concursos lá dentro do challenge.gov uma das etapas é um hackathon no nosso caso lá da do desafio a gente ainda não fez isso mas a nossa meta é experimentar criar um desafio em que uma das fases seja um hackathon né em que a gente mobiliza as pessoas durante um tempo específico para uma uma mobilização intensiva né de pessoas de recursos para que ao final a gente tenha uma prova de conceito e isso sirva como uma peneira aí no processo de inovação aberta o que a gente considera que é fundamental para que uma iniciativa seja um problema público na verdade possa ser transformado ou possa ser incorporado dentro de uma iniciativa de inovação aberta a primeira coisa que a gente que a gente costuma dizer para os órgãos é que esse problema precisa ter o potencial de alta participação se for um problema que não vai mobilizar muitas pessoas ele não tem vocação para ser um desafio de inovação aberta não tem não adianta a gente investir um montão de recursos um montão de tempo para o desenvolvimento de um desafio que a gente que tem um público né muito restrito para o desenvolvimento das 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 soluções então é importante que os desafios não sejam muito específicos ou que eles não sejam direcionados a um público muito restrito uma outra coisa muito importante é se há recurso disponível para inovar né tem gente tem dinheiro que vai permitir a avaliação ou eventualmente o desdobramento daquelas soluções que surgirem dentro desses processos de inovação aberta se tem então esse problema né essa essa organização tem vocação aí para a gente para a gente criar um um desafio de inovação aberta e por último existe autoridade política né existe dentro desse órgão dentro dessa instituição mandato para a resolução daquele problema ou eu vou ter um grupo de soluções e eu não vou ter poder apesar de ter dinheiro por exemplo eu não vou ter recurso eu não vou ter poder porque eu não vou ter mandato para incorporar para testar né para experimentar a partir daquelas soluções que foram que foram submetidas bem então como é que a gente incorpora e aí esse é o grande desafio né como eu falei lá foi um grande desafio para o PIT Sampa para a gente dos desafios da ENAP também tem sido uma grande questão para o tem uma outra iniciativa que eu não citei na apresentação mas que a gente que a gente também conhece que é uma outra iniciativa de inovação aberta lá da da Prefeitura de São Paulo que é o Mobiliza Mais que é um outro laboratório chamado Mobilab que é um laboratório de mobilidade urbana também dificuldades enfrentando dificuldades para incorporar aquilo que surge nesse processo de inovação aberta e aí a gente começou uma investigação sobre quais são as alternativas para a gente incorporar aquilo que surge em processos de inovação aberta considerando inclusive as dificuldades que a gente já identificou né bem e para começar um pouco essa conversa a gente precisa separar aí três coisas entender bem três o que são essas três coisas porque elas não são equivalentes elas não são substituíveis né a gente precisa entender o que é compra pública de inovação a gente precisa entender o que é inovação em compras públicas e o que é compra pública como ferramenta de política para incentivar inovação bem compra pública de inovação é como que a gente adquire e incorpora inovação então essa inovação pode ser um foguete então como é que eu compro um foguete que claramente é uma inovação como é que eu compro uma solução tecnológica que vai por exemplo permitir o credenciamento automático do usuário que precisa fazer acessar um serviço isso também é compra pública de inovação e é diferente de inovação em compras públicas quando a gente está falando de inovação em compras públicas a gente está falando de inovação de inovar no processo de comprar então um exemplo de inovação em compras públicas é o Taxi Golf do Ministério da Economia que substitui a contratação de frota de motorista de gasolina por uso de um aplicativo eu contrato um fornecedor que na verdade vai oferecer para a administração pública inclusive um aplicativo e o próprio servidor faz o pedido então a administração pública deixa de ter que comprar fazer celebrar contratos de frota celebrar contratos de fornecimento de pessoal com perfil de motorista e precisa deixar de celebrar contrato para o fornecimento de combustível esse projeto específico ele está em pleno funcionamento ele economizou em torno de 60% os valores dos contratos então a gente está aí com uma economia de 60% que a gente mudou a forma de comprar um determinado para atender uma determinada necessidade da administração pública federal por último compra pública como ferramenta de inovação ferramenta de fomento a inovação é um pouco aquela iniciativa um pouco não totalmente completamente aquela iniciativa da cidade de Barcelona como é que eu uso o Instituto da Compra Pública para incentivar o surgimento de novos negócios para incentivar o surgimento de novas tecnologias para incentivar o surgimento de novos serviços então nesse caso nesse terceiro caso o que vai acontecer é que eu uso o poder de compra do Estado para transformar a realidade nesse caso específico para fomentar o surgimento de um ecossistema de inovação que pode ser tanto o ecossistema de inovação para o governo portanto formado por um cofitex ou fornecedores de serviços de tecnologia de soluções para o governo como pode ser um ecossistema de inovação a gente pode estar fomentando inovações que não tem relação direta com o funcionamento do governo um exemplo nesse caso da compra pública como ferramenta como ferramenta como política pública a gente analisa isso a compra pública usar a compra pública como uma ferramenta de política pública é por exemplo eu só vou comprar papel reciclado então eu fomento o surgimento de um mercado de fornecimento de produção de papel reciclado eu compro decido não comprar mais copos plásticos então eu fomento o surgimento por exemplo de outras tecnologias que vão dar conta sei lá por exemplo copos de amido que podem ser comprados pela administração pública a partir do ponto do momento em que a administração diz que não vai mais comprar copos plásticos então essas três coisas elas são diferentes compra pública de inovação e inovação em compras públicas e compra pública como política pública para incentivar a inovação bem quais são as e aí falando especificamente de compras públicas de inovação que é o tema do nosso webinar quais são os principais desafios na nossa opinião a partir inclusive daquilo que a gente conversou com esses outros atores que estão fazendo inovação aberta quais são os principais desafios bem o primeiro é a questão da imprevisibilidade do resultado dos processos de inovação a gente não sabe o que vai sair no final então isso significa que a gente precisa ter a gente precisa ter tolerância ao erro e a nossa normativa de compra pública não não permite isso a 8666 ela não a gente precisa ter muita clareza do que a gente vai comprar então não pode haver imprevisibilidade eu vou pedir um copo tem que chegar um copo então da forma como o marco regulatório está concebido a compra pública está concebida a gente não pode haver imprevisibilidade do resultado ela também não está espaço para tolerância ao erro e uma outra coisa que é muito importante um aspecto muito importante dos processos de inovação é que os processos de inovação são oportunidades de aprendizado sobretudo a gente todo processo de inovação ele é vai ser sempre um processo pautado pelo aprendizado então eu vou aprender e vou corrigir o erro vou corrigir a rota eu vou aprender e vou conectar essa minha descoberta com outro conhecimento que está disponível e assim eu vou produzindo produzindo inovação então esses três são três características dos processos de inovação que se configuram como desafios para a compra pública de inovação a União Europeia tem um instrumento que não não está disponível para a gente que é muito interessante que permite exatamente a gente produzir conhecimento antes do momento da compra para que a gente faça uma compra melhor uma compra mais aderente mais eficiente inclusive em última análise a gente vai a experiência da União Europeia mostra que essa que esses experimentos anteriores ao momento da compra eles também eles também vão acelerar o processo de resolução do problema porque toda compra pública ela é para resolver um problema né então não faz sentido eu comprar uma coisa que não vai resolver aquele problema essa compra foi uma compra inútil né em última análise então quando a gente inclui outros outras etapas ou permite né a administração pública que a gente teste fechar a prenda antes do processo antes da abertura do processo de compra a gente vai ter uma série de benefícios e esse gráfico que a gente está vendo aí na tela ele é o gráfico que representa esse instrumento que é o Pre-Commercial Procurement né as compras antes de você fazer a compra né em última análise é meio isso é está dividido aí em algumas etapas e se você for perceber ele tem meio um formato de funil que emula um pouco o próprio processo de inovação que é em formato em forma de funil né então eu vou ter um primeiro método mais é que eu vou estar num contexto mais amplo mesmo né em que eu vou em que as minhas ações vão estar mais mais motivadas pela curiosidade em entender aquele problema ou de entender quais são as alternativas possíveis né eu tenho uma segunda etapa que é essa deixa eu ver se eu aqui que é essa etapa aqui né que é essa fase né que eles chamam de fase na verdade essa fase que é uma fase em que a gente começa a explorar quais são as soluções possíveis para aquele problema então eu tenho uma fase subsequente em que eu faço protótipos né que eu prototipo essas soluções e à medida em que esse processo vai andando essas empresas vão caminhando dentro desse funil né então as melhores soluções que são apresentadas em cada uma dessas etapas passam para a etapa seguinte né e aí a gente faz uma espécie de um POC né de uma primeira versão em que eu faço uma implementação e testo né e aí a partir deste momento aqui né nessa linha mais grossa que marca o momento em que termina essa etapa de compra antes da compra e aí eu abro um processo licitatório um processo de compra em que em que esse processo está aberto para todos os participantes das etapas anteriores mas eventualmente outros que possam que possam se interessar e aí de fato eu tenho a solução né ou as soluções que vão resolver aquele meu aquele meu primeiro aquele meu primeiro problema que foi o meu ponto de partida lá no início desse processo uma coisa que é muito importante lembrar é que normalmente nesse processo além da gente aprender sobre as soluções a gente também vai aprendendo sobre o problema né então eu vou reenquadrando esse problema eu vou delimitando melhor o escopo eu vou tomando decisões estratégicas mesmo no sentido de olha eu vou resolver vou tentar resolver esse aspecto do problema né não vou tentar resolver todos os problemas e isso vai dar pra gente uma condição melhor de chegar no final com uma especificação mais próxima né daquilo que realmente vai resolver o problema inclusive porque a gente testa né no caso da da União Europeia né a ideia é que eles testem e aí a partir do teste dos aprendizados gerados no teste a gente faz faz a compra a compra pública bem a gente lá na Enap dentro do contexto do desafios tem feito um trabalho de pesquisa sobre quais são as alternativas é quais são os instrumentos que a gente pode usar né dentro do contexto da inovação da inovação aberta de novo aqui né eu quero reforçar que eu tô fazendo essa tô trazendo esse conteúdo muito mais do 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 lugar né do ponto de vista da gestão da inovação aberta do que da da discussão técnica desses instrumentos né que vai ser a 8666 e a lei e a lei de inovação é a gente tem hoje uma consultoria contratada para fazer exatamente esse mapeamento de quais são as alternativas de como que esses instrumentos devem ser devem ser construídos a ideia é que a gente tenha futuramente uma espécie de um de um de um de um caminho entende um caminho das pedras em que eu possa responder perguntas relativamente simples e que ao final eu tenha clareza de qual é o melhor instrumento e de como que esse instrumento e como que esse concurso né deve estar construído em termos por exemplo de fazeamento de propriedade intelectual enfim outras questões que também são muito importantes aí para o sucesso das 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 iniciativas de inovação aberta bem a primeira e a mais básica alternativa que a gente mapeou e que a alternativa que a gente usou lá no desafios e que o PIT Sampa usou é a utilização da 8666 na modalidade de concurso né o que que a gente descobriu que essa alternativa faz sentido quando a gente não está tratando do desenvolvimento de uma tecnologia inédita ou muito complexa né em que exista um alto grau de inovação ou risco tecnológico né mas que mas que as ideias inovadoras sejam tem um grau de vamos dizer assim de inovação mais baixo né e que e que exista uma quantidade considerável de pessoas que possam apresentar soluções nesse contexto aí usando né essa essa esse instrumento acho que a maior limitação que a gente identificou na utilização dessa alternativa né da modalidade de concurso da lei de licitação é a questão da continuidade porque a lei de licitação diz que o vencedor da do concurso não pode implementar a solução então a gente apesar de já ver alguns a gente já ter descoberto que tem alguns entendimentos diferentes por exemplo o mobilab de São Paulo entendeu que a primeira implementação para teste poderia fazer parte do concurso então eles incluíram essa implementação a implementação do o desenvolvimento né e a implementação desse dessa primeira versão como uma etapa dentro do 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 concurso poderia estar incluído no concurso mas não está pacificado e isso por exemplo a nossa procuradoria não compreendeu dessa forma ela não entendeu que a gente poderia incluir no momento que a gente submeteu né claro não entendeu que a gente poderia incluir a implementação do teste para fazer o teste dentro do nosso do edital que a gente que a gente abriu então a continuidade é um problema foi um problema para o Pit Sampa que também usou essa mesmo esse mesmo instrumento né o Pit Sampa incorporou através enfim incorporou as soluções e depois de um ano que era o limite né do da do convênio que eles fizeram com os com os os parceiros eles não conseguiram manter né o funcionamento das soluções que surgiram nos processos de inovação aberto bem o segundo alternativo que a gente mapeou é também a 8666 mas usando a dispensa de licitação né ela faz sentido quando a gente está falando de contratação imediata então é se eu exigiria né um grau de maturidade maior que a gente já soubesse exatamente o que a gente precisa de forma que eu pudesse que aquela que vencer o concurso vencer o desafio significasse que aquela solução fosse imediatamente incorporada ela tem uma limitação que é muito crítica que é a questão do valor né a gente tem um teto de 17.600 reais então a gente não vai infelizmente estar podendo incorporar soluções complexas com esse valor né a gente inclusive essa questão do valor a gente descobriu também que é um fator muito fundamental na no interesse né do público que é mais adequado para propor soluções né passa muito pelo pela garantir que a gente tem as pessoas que a gente gostaria que submetessem as propostas né é muito fundamental a gente atentar para essa questão do valor da premiação que a gente está pagando né de forma geral né quais são as limitações que a gente que a gente identificou no da utilização do 8666 para a compra pública de inovação a questão da indefinição do objeto né que ela não permite a gente tem que ter um objeto muito claro e a a incapacidade da normativa de incorporar essa questão do risco da inovação que é inerente né ao processo é inescapável e aí a segunda alternativa as próximas alternativas elas que a gente vai conversar aqui são as alternativas que estão na lei 10.973 que é a lei de inovação né a primeira alternativa que a gente vai que a gente vai que a gente vai contemplar e a gente vai olhar é a alternativa das alianças estratégicas né o que que é a aliança estratégica a aliança estratégica é a gente desenvolver um relacionamento específico como a ICT para o desenvolvimento de uma solução diante de um problema de um modelo objetivo né essa alternativa faz sentido quando a gente está diante de 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 ações de empreendedorismo tecnológico por parte por parte do governo e que que tem como objetivo a criação de ambientes promotores de promotores de inovação né e ela serve para a gente gerar produtos processos ou serviços inovadores e ela também consegue contemplar questões de transferência de transferência e de difusão da da tecnologia o que a gente achou interessante aí na utilização da aliança estratégica né como uma forma da gente fazer compra pública de inovação é que a aliança estratégica né para fazer aliança estratégica eu faço a contratação por dispensa de licitação né e que diferentemente da dispensa de licitação por valor não tem limite para a contratação então ela supera aquele problema da dispensa por valor né porque esse valor de 17 mil menos de 18 mil a gente tem muita dificuldade de incorporar coisas que sejam de fato contenham né tecnologia mais mais complexa e a encomenda tecnológica que acho que é um grande desafio da administração pública para as tentativas que a gente tem acompanhado né mostra um grau de complexidade muito grande da aplicação dessa alternativa né existe hoje no TCU um esforço né para discutir compras públicas de inovação inclusive eles tem o TCU tem dado um suporte para agência brasileira espacial na na celebração do contrato de encomenda tecnológica para construção de foguetes né de coisas assim e o entendimento que também não é muito homogêneo da utilidade da encomenda tecnológica né porque parece haver em alguns casos o entendimento de que a encomenda tecnológica só pode ser usada para esses casos tipo tipo contratação construção de foguete entende que ela não se aplicaria para coisas para inovações menos complexas né então ela faz sentido aí aqui né citando citando é a própria norma né ela faz sentido quando a gente está falando de atividades de pesquisa desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico né para solução de problema de problema específico ou para obtenção de produto serviço produto serviço ou processo inovador né uma coisa interessante da encomenda tecnológica que ela permite que a gente faça a contratação direto por dispensa de licitação e nesse caso específico ele contempla né a possibilidade da gente não ter êxito ao final da execução do contrato né porque a gente está diante de uma coisa muito complexa ou que tem um nível de complexidade que pode significar um fracasso né da iniciativa da iniciativa original e que que a gente mapeou que são aspectos importantes para a gente fazer a melhor escolha né diante dos problemas materiais né quando a gente está falando de começar um processo de inovação de inovação aberta ou criar um programa ou iniciativa de inovação aberta bem a gente a gente mapeou quatro questões que a gente acredita que a modelagem jurídica deve considerar né no momento dessa de fazer essa escolha a primeira questão é a complexidade e o nível de inovação exigido né então para coisas mais complexas a gente vai ter incomoda tecnológica e vai ter a aliança estratégica para mim coisas menos complexas a gente consegue usar o concurso por exemplo né 8666 na modalidade de concurso uma outra coisa que a gente acredita que é preciso que seja considerado é o grau de aproximação exigido entre a administração pública também entre o órgão de governo e o parceiro que vai desenvolver ou vai fornecer aquela solução e aí esse grau de aproximação ele tem também ele tem nele duas dimensões né a primeira dimensão é o nível de aproximação que esse fornecedor precisa ter com relação ao entendimento e a formulação do problema que ele precisa resolver né e também no nível de aproximação necessário na realização na realização dos testes né por exemplo das provas de conceito é no das soluções que surgiram parece parece que se o esse se o nosso fornecedor né precisa estar mais precisa participar mais ativamente do processo de formulação inclusive do próprio cliente é um processo vai ser um processo de inovação mais complexo do que é uma aproximação que vai se dar mais ou pelo menos única exclusivamente no teste ou na incorporação né dessa prova de conceito pra o ambiente real né do órgão a terceira coisa que a gente que a gente mapeou que também é importante a gente considerar no processo é a fase no qual aquela no qual a inovação aberta tá sendo adotada né qual que é a e nesse caso específico a gente tá falando da maturidade né qual que é a maturidade de entendimento do problema o que que a gente já sabe sobre as soluções disponíveis pra aquele problema né já testou então a depender da fase onde você tá né isso também vai influenciar quais são as escolhas qual é a melhor escolha pra aquela pra aquela pra aquela iniciativa específica né e em quarto lugar o grau de maturidade dos parceiros né então dos fornecedores eu vou ficar feliz se eu receber soluções de pessoas físicas com perfil mais júnior de estudantes de graduação por exemplo ou eu preciso de parceiros que tenham mais maturidade que já tenham soluções por exemplo desenvolvidas que possam ser customizadas a gente a gente tá falando de startups ou eu tô falando de pesquisadores né e laboratórios que tão dentro de CTs né públicas e privadas então é o grau de maturidade dos parceiros também é muito fundamental esperado né também é muito fundamental pra gente definir qual que é o melhor arranjo e inclusive como que vai ser exatamente o desenho do instrumento jurídico bem é isso eu chego aqui né ao fim da minha da minha apresentação é a primeira vez que eu faço isso num 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 webinar né em que a gente gasta um tempo maior aqui fazendo uma explicação espero que tenha sido claro né como eu falei eu falo muito na condição de designer e de facilitadora de processo de inovação muito mais do que de especialista de compras públicas né pensando no processo dos processos de inovação aberta de forma estratégica né como que os processos de inovação aberta fomentam os ecossistemas de inovação como que os processos de inovação aberta inclusive em última análise criam capacidade de inovação dentro do governo que a medida em que a gente é trabalha juntamente com os órgãos né no entendimento do problema tudo isso gera capacidade também gera transformação e cria um ambiente né a gente espera que criem ambientes mais favoráveis à inovação meus contatos estão aqui né quem quiser entrar em contato comigo por e-mail tem esses dois e-mails tem o meu e-mail pessoal da Enap temos o e-mail do desafio se vocês tiverem qualquer dúvida específica sobre a plataforma fica à vontade para entrar em contato outras conversas também são super são super bem-vindas e o meu telefone também está aí eu não tenho nenhum problema assim quiser entrar em contato diretamente fica à vontade eu termino fazendo dois convites também quem começa a se aproximar aí dessa temática de inovação em governo animo vocês a participar das comunidades de inovação hoje sob responsabilidade né e coordenação do governo federal a gente tem a rede NovaGov tem alguns grupos de WhatsApp de Telegram em que as pessoas compartilham conhecimento é uma comunidade muito viva e orgânica e eu também sou fundadora de um movimento de servidores para servidores para discutir inovação pública chama Igov Nights algumas pessoas de Pernambuco conhecem acho que já rolou alguma articulação por aí inclusive então também animo vocês a conhecerem a iniciativa do Igov Nights o Igov Nights é um coletivo orgânico né quem quiser colar quiser propor atividades vamos dizer assim como a chancela o carimbo do Igov Nights nas cidades fica a vontade de entrar em contato com a gente a gente ajuda a organizar no sentido inclusive de pensar em como que a gente pode fazer os encontros do Igov Nights eles acontecem eles foram desenhados muito inspirados pelo Pint of Science que são os encontros que acontecem em bares para discutir ciência né então são encontros para divulgação científica em bares os Igov Nights também acontecem em bares a gente tem um moto né que a gente discute inovação quase sempre com cerveja então fique à vontade estou à disposição para a gente continuar essa conversa ou bater outros bater outros papos também Camila gostaria de agradecer pela palestra brilhante foi fantástico esclarecedor muito esclarecedor também tivemos algumas perguntas em função do tempo já são 8h30 vou ler algumas perguntas aqui e a gente fala rapidinho você fala rapidinho se puder beleza nossa gente acabou que eu falei pra caramba né fui me que a gente fica falando para a câmera né fica se vendo e vendo a tela e aí a gente vai se embaraçando no nosso maravilhoso maravilhoso eu tenho que acompanhar bem muita informação é como se diz apertou apertou o play apertou o play foi ótimo foi no flow né no fluxo que bom que bom eu vou ler a primeira se as compras governamentais possuem grande potencial de incentivo à inovação porque ainda são pouco exploradas para este fim porque é difícil pra caramba assim é muito difícil fazer compras de inovação né quando a gente estava fazendo a investigação para a construção da proposta de valor da nossa plataforma de inovação aberta uma das coisas que a gente descobriu é que os operadores né as pessoas que fazem as compras públicas se sentem muito inseguros de sair do do feijão com arroz do feijão com arroz entende então qualquer coisa que não é pregão eletrônico que não é né assim o básico com que as pessoas estão acostumadas a lidar é muito difícil é e vai ficando mais difícil quanto mais é eu acho que é assim o Ministério da Economia por exemplo que tem a central de compras as pessoas que estão lá dentro da central de compras tem mais capacidade ou se sentem mais seguras para inovar tanto para inovar em compras públicas quanto para comprar inovação quanto também para perceber o a a a possibilidade né da gente usar compras públicas como uma como política pública para para incentivar para fomentar a inovação né quanto mais distante a gente está mais difícil é no meu órgão de origem por exemplo era muito complicado né toda vez que a gente nós os demandadores né é é diante da necessidade de de adquirir né ou de incorporar a inovação a gente tinha muita dificuldade de conseguir é construir isso junto com as com as estruturas de de compra né com as enfim é difícil as pessoas não fazem porque é muito difícil né eu acho que uma coisa depende muito da cultura de inovação daquele órgão daquele lugar depende dos oradores também se eles já estão adeptos a até autonomia até liberdade então realmente é algo complicado é paradigma né exatamente exatamente e aí eu acho que uma coisa que pode facilitar é que instrumentos que deem segurança para esses operadores sejam oferecidos para que eles consigam atravessar a ponte né assim sair do da do da situação do né vamos dizer assim desse lugar de medo de inovar e conseguir mas ele precisa ter esse suporte né ele precisa saber que ele não vai fazer nada é o tal do é no meu CPF né ele precisa saber que ele não vai lá na frente enfrentar nenhuma é não vai enfrentar o tribunal de contas enfim né porque o que ele está fazendo está super dentro do do está super dentro do do que é para ser né exato vou partir para a segunda pergunta só para completar essa primeira pergunta foi de Cláudia Porto nossa colaboradora fiel na segunda a segunda pergunta de outro servidor também o servidor Harrison Rezada Camila antes de tudo parabenizo pela palestra aumentando ainda mais meu interesse em fazer o seu curso como servidor público tenho percebido que a implementação de alguns novos sistemas e aplicativos na esfera pública não estão substituindo procedimentos burocráticos anteriores por exemplo o programa de solicitação de passagens viárias o famoso SCBP do governo federal poderia ser todo online mas muitas instituições não abriram mão na tramitação completa em papel o que fazer para romper diminuir essas resistências a mudanças incorporamos o novo mas sem abrir mão passando acho que a gente incorpora parcialmente mais uma vez é muito difícil a gente romper os paradigmas e aí eu acho que tem algumas questões que são muito que são muito umas capacidades eu acho que são muito fundamentais que o servidor o que a organização como um todo desenvolva e uma delas é a alfabetização digital se a gente não conhece a tecnologia a gente tem muita dificuldade de incorporar aquilo que surge porque é outro paradigma não é papel não é caixa de entrada e caixa de saída a gente consegue fazer usando as tecnologias usando as plataformas digitais a gente consegue desenhar processos diferentes dos processos tradicionais então eu acho que a alfabetização digital é uma capacidade muito fundamental que a gente precisa desenvolver individualmente no nível pessoal mas também no nível da organização para que a gente consiga incorporar essas inovações de fato ou que a gente consiga inclusive produzir inovações consiga utilizar essas plataformas utilizar as tecnologias na sua plenitude de forma que a gente não tenha remedos joia temos que aprender a reaprender um pouquinho a usar a tecnologia aprender a reaprender exatamente vou partir para a terceira pergunta aqui do de Hélio Hélio Melo Lima deixa eu dar uma olhada pegar a primeira pergunta a inovação em qualquer âmbito deverá ser correspondente à complexidade do problema imediato é contínua em fase em face de cada entrave daí porque a ideia de transversalidade das ideias não entendi vamos lá a inovação em qualquer âmbito deverá ser correspondente a complexidade do problema imediato sim é contínua em face de cada entrave daí porque era a ideia de transversalidade das ideias eu acho que em vez não sei não sei se talvez em vez de a gente falar em transversalidade das ideias falar em transversalidade da inovação a gente porque eu não tenho certeza se a ideia precisa ser transversal mas a inovação sim precisa ser transversal dentro das instituições para que diante da dos problemas materiais que a gente enfrenta na vida cotidiana a gente seja capaz de inovar então por isso que lá atrás na apresentação eu falo da 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 OCDE a inovação precisa ser o novo normal né a gente precisa ser capaz de inovar em em tanto naquilo que está sobre a nossa governabilidade quanto a gente precisa ser capaz também e portanto um micro muitas vezes né mas a gente também precisa ser capaz de ver a ver o contexto pensar sistemicamente para a gente poder propor soluções que vão resolver problemas mais complicados ou mais complexos né complicados dentro das nossas instituições e complexos né normalmente são esses problemas que a gente que a gente enfrenta na nosso partir da nossa da nossa vamos dizer assim missão né a inovação tem sido ordem do dia né então não tem como fugir dela e não é capável vou ler mais uma pergunta para a gente encerrar tá certo só um minuto como deixa eu pegar aqui como inovar e executar diante de determinados entravos legais modelo brasileiro legais eu ia dar uma eu já ia dar uma resposta aí diante do legais eu fiquei constrangida diante dos entraves de forma geral né das barreiras a inovação tem uma competência né das seis competências fundamentais assim que o CDE diz que o servidor e as organizações precisam desenvolver para a inovação que acho que é muito fundamental para a gente superar as barreiras que é a competência da insurgência né é só com insurgência que a gente vai superar as barreiras que nos impedem ou dificultam a inovação dentro das organizações é para superar as barreiras legais o que eu aprendi individualmente é que a gente precisa inclusive né e falando do lugar de designer né e não de advogada que a gente precisa se se aproximar e se apropriar entender o marco legal né entender o marco regulatório para a gente poder conversar e propor soluções dentro daquele marco legal dentro do marco regulatório né e estabelecer conversas eu acho que bastante promover a aproximação com os tribunais de conta né os órgãos de controle para que a gente consiga antes né a aproximação com os órgãos de controle antes da gente iniciar os processos de compra né incluir eles no processo de desenho para que a gente tenha segurança vai ganhando segurança aliás essa para mim é uma questão bem fundamental para aumentar a segurança da crescitação operadores né olha o órgão de controle está aqui junto com a gente construindo esse processo né então isso aumenta a segurança e possibilita um ambiente mais favorável à inovação sem dúvida lembrando que órgão de controle concorda plenamente não são órgão de controle de julgamento de contas mas como também um órgão consultivo exatamente as concessões por exemplo os editais são previamente aprovados pelo no caso da União pelo TCU né como poderiam ser o processo de inovação muito bom sem dúvida mais uma pergunta que é de Viviane professor de sociologia que fica à frente também do nosso mestrado de sociologia o profissócio e ela enviou essa pergunta além da compra da inovação a fase de incorporação encontra barreiras culturais da organização principalmente a inovação do processo as propostas de inovação precisam incluir o fator humano em como motivar os servidores para mudarem hábitos o qual foi na mente então é sempre na sempre uma dimensão da inovação dentro das organizações precisa ser a disseminação né a sensibilização e a disseminação da a disseminação da agenda de inovação de conhecimentos né de conteúdo sobre inovação e a disseminação das próprias inovações que surgem dentro dessas a partir dessas iniciativas ou fora delas também né então é muito importante não perder de vista a necessidade da gente comunicar com clareza né usando linguagem simples comunicar de forma direcionada entender que há diferentes perfis dentro da instituição que a gente vai ter a gente precisa sensibilizar os gestores mas a gente precisa sensibilizar o corpo técnico e que há uma vamos dizer assim uma distribuição das pessoas numa curva né de adesão e a gente tem os early adopters né as pessoas que os primeiros a embarcar né em qualquer aventura a gente tem um segundo bloco de pessoas que embarca logo na sequência né um vale que é o vale que a gente precisa superar né pra gente conseguir atravessar a ponte e de fato passar a transformar a partir desse ponto né eu acho que a gente tem uma transformação muito sensível da cultura organizacional então não perder de vista a necessidade de que é preciso cuidar da disseminação né e da sensibilização dos servidores enfim dos dos membros das organizações né pra agenda de inovação capacitar né gerar capacidade e tal educar em inovação né não tem como fugir disso eu acho que o grande drive na verdade é a geração de capacidade né uma organização que se preocupa com a geração de capacidade pra inovação ela isso vai fazer muita diferença até porque a inovação já é a ordem do dia é o novo normal como você falou é o novo normal Wagner gostaria de falar um pouco tá sem algo deixa eu tá com o mundo aqui tinha um mundo eu que eu que esqueci de retirar muito muito feliz com a palestra quero aqui parabenizar Camila pelo pelo vasto conhecimento pelo conhecimento assim detalhado sobre inovação inovação no setor público o panorama internacional que ela já trouxe o quadro a forma o estudo comparado que foi apresentado a evolução aqui no país as iniciativas iniciativas no hospital união as iniciativas locais inclusive iniciativa aqui em Pernambuco da qual ela está participando entre o Porto Digital e o Ministério Público do Estado de Pernambuco uma iniciativa inovadora até fez uso da lei de inovação lançou editados quando o Brasil altou 5 milhões de reais para contratar startups que possam desenvolver soluções inovadoras para as suas necessidades e inclusive recebendo royalties por isso gerando receitas de forma criativa inteligente o Porto Digital também tem feito outras iniciativas interessantes aqui com o poder público exemplo do complexo do Shell Porto de Swap que é uma empresa pública vinculada à Secretaria Desenvolvimento da Economia do Estado de Pernambuco tem feito matchmaking entre empresas sediadas em Swap sejam industriais ou sejam de logística e o ambiente inovador de startups e é nesse sentido que a fundação por meio de sua escola de inovação em políticas públicas pretende e tem feito esse trabalho muito forte de trazer inovação para a ordem do dia com cursos com eventos com seminários com a discussão estamos aí começando com esse trabalho formiguinha pouco a pouco mas nossa intenção é mobilizar a casa a sociedade local e agora em meio digital sair do território pernambucano aqui a gente está em acesso para o mundo todo com esse tema e parabenizar todos os participantes que ficaram aqui até agora participantes da casa tem vários da casa da nossa equipe de outras áreas da fundação professores da IPP como o Everson o Hélio Melo que inclusive ministrarão cursos nesse formato aqui virtual nesse período de isolamento e demais participantes aqui como servidores ou menos da sociedade que nos deram a honra de como web espectadores que foram então é isso é parabenizar Camila parabenizar Maria Luisa pela moderação pela condição dos trabalhos todos os participantes e aqui aproveitar esses minutos finais para vender um pouco o peixe a fundação amanhã como o presidente comentou antes do início oficial promoverá de forma ineta inovadora uma festa digital do livro em homenagem ao Deus do escritor e também em homenagem aos 100 anos da escritora ucraniana porém radicada em Pernambuco Clarice Lispector será das 6 da manhã à meia-noite 18 horas de evento com a vasta programação com cursos literários saraus declamações de poemas poesias debates enfim uma palestra bem vasta uma programação bem vasta será toda disponibilizada no site chamado flid fundage .com.br além disso aqui na nossa IPP estamos iniciando também dois novos cursos essa semana hoje iniciamos um curso de governança um serviço público amanhã uma turma do curso e um curso inclusive com quase 60 alunos amanhã também temos um pouco mais de 60 alunos no curso de IN05 suas atualizações e vamos anunciar em breve junto a Camila o curso de gestão e difusão da inovação do serviço público e outro curso também que o professor nos deu a honra de sua presença professor Everson Lopes de inovação, liderança e governança digital inovação, liderança e governança digital posteriormente vamos ter mais outros cursos inclusive para o Soelio Mello que está aqui presente que é um curso LGPD para o setor público um curso compliance para o serviço público design thinking então estamos aí com uma boa programação até o mês de junho os webinários continuarão próxima semana teremos um webinário sobre a covid e os direitos humanos os impasse direitos humanos então desde já quero aproveitar os participantes e que posso nos dar honra novamente na presença daqui a uma semana no mesmo horário então Camila mais uma vez muito obrigado para também agradecer a participação do nosso amigo nosso parceiro da INAP Guilherme Almeida diretor de inovação que participou do evento inclusive mencionar o concurso de inovação que está com inscrições abertas até o dia 27 de abril ou seja até a próxima segunda então aos participantes servidores quero incentivá-los a participarem e sobretudo se forem da casa da fundação para que a fundação e tenham todo o apoio da IPP da da default que for necessário aí na elaboração do projeto então é isso Camila mais uma vez muito obrigado parabéns e não tenho dúvidas que os cursos a serem ministrados por Camila em breve serão também um sucesso e imperdíveis recomendo a todos porque realmente de alto nível e agradecer só para fazer um último agradecimento obrigado pelo convite mais uma vez e me deixar mais uma vez à disposição para a gente para continuar essa conversa e outras conversas sobre inovação no governo sobre design thinking e outras abordagens de inovação para solução aos programas públicos obrigada e parabenizar a fundagem pela iniciativa inclusive a de amanhã incrível eu mesmo vou entrar obrigada pessoal os e-mails que vocês enviaram aqui vou pegar todos enviarem para Camila as perguntas também que não foram respondidas eu já envio para ela de repente se puder respondê-los também por e-mail então gostaria de encerrar muito feliz esse webinário e vemos um ótimo público um público de qualidade então Camila mais uma vez obrigada nosso diretor Wagner Maciel também e vamos para os próximos obrigada pessoal boa noite 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 boa noite